Bom dia! Aqui é o Mirandinha O olho vermelho do Cisco que entrou Foi fazer o freio do caminhão E entrou terra no olho Tô tentando tirar o ferro Tô tentando tirar aí, mas não tá sendo fácil Aí ó, ó o meu amigo amendoim Comendo franguinho Comendo franguinho, olha lá Será que, olha lá, olha lá a barriga do bicho Será que ele faz a mala? Vamos Ai, ai Mas vamos que vamos, pessoal Sentido Charlotte, 344 milho Chega aí em casa Essa noite sonhei tanto com a jibonha Que eu acordei Tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, me ajuda, me ajuda Help, I need help I need help Rapaz, Charlotte É verdade Gritei pro amendoim Minhas pernas começaram a enrolar tudinho Doer, rapaz Deu Câmbra nas minhas pernas Eu acho que fui a cobra que enrolou minhas pernas Não pode Até eu chegar Quando eu chegar em Charlotte Eu vou descobrir quem é a jibóia Eu tô sonhando com a jibóia quase doida Quando não é de manhã É de noite E de noite eu sonho E de manhã eu Socorro, socorro, socorro Rapaz, é a águia conversando comigo aqui Eu tô nervoso Mas por que a águia? Não, eu tô nervosa Mas por que nervosa? Porque a jibóia quer me pegar Mas por que águia? Você mora no meu coração Não, patrão A jibóia quer me pegar A jibóia eu não tô vencendo ela Mas você é a águia Você sempre tá por cima A jibóia a gente rasteja A jibóia rasteja Pra pegar A presa Mas eu não sei quem é a jibóia ainda, águia Ah, chefinho Eu sei quem é a jibóia Você sabe, águia Conta pra mim Não, é surpresa Eu não sei quem é a jibóia O amendoim diz que tem a supervisão Quem é a jibóia? A jibóia é bem grande A jibóia é bem grande Que tá falando ali É porque eu tô lá Eu acho que eu não acho Quando eu ouvi A jibóia é bem grande Sem coisa Ah, neguinho Fica falando A tua intimidade Não fala A tua intimidade Para os outros Olha aí Meu garotinho Tá sofrendo? Tá sofrendo Amendoim É, amendoim O amendoim falou Não, patrão Eu não vou mais com você Mas por quê? Porque senão eu vou ficar uma baleia Mas por quê, baleia? Porque você come tudo O que come tudo O que é, rapaz? Já aguai Mas olha aí um pouco da estrada Olha aí a estrada Que linda A estrada pra Charlotte E amanhã estarei indo pra Florida Sentindo Miami Descendo com a mudança E pegar outra Para Charlotte Quem diz Que ninguém vem pra Charlotte Quem diz Viu Da Florida pra Charlotte O que que tem, Charlotte? Eu falo pra vocês Que a minha cidade é boa Olha o milho Aqui existe proteção de milho O amendoim falou Vamos parar aqui Vamos roubar milho Eu falei Nada não Aqui não é o Brasil É o contrário Foi não É fui eu que falei amendoim? Foi? O amendoim mentiroso Pois é Você tinha até encostado Amendoim é mentiroso Mas vou deixando vocês aí Daqui a pouquinho Estarei mostrando Mais um pouquinho E eu ainda estou Caçando a cabeça Que de boia Será essa? Vai Vai Boa tarde Pessoal Sexta-feira Acho que quase Sete e pouquinho da tarde Quase da noite Quase Diz que a jiboia Me molou A jiboia Me molou Miranda A jiboia Deu um jeito Não sei se estão notando Que está diferente O que aconteceu Com a águia Não sei Vou mostrar um pouquinho Da estrada Ali está minha mulher Que me deu carona Que diz Que eu ia conhecer A jiboia A jiboia Me molou Minha mulher Levou eu Com a jiboia Imagina que mulher Levou eu Com a jiboia Que jiboia Será que é? Esse é o caminho Indo pra minha casa Estou retornando Tive um encontro Com a jiboia O que é que a jiboia Quer de mim O que é que a jiboia Aprontou comigo Não sei O que é que a jiboia Vai querer O que é que a jiboia Olha o curso de gasolina 4 e 29 Em Charlotte A jiboia Está Teimosa E a jiboia Teimosa Eu vou ver O que vai acontecer Olha isso Está tudo Que aí Bom dia Bom dia Bom dia pessoal Agora são Quase uma hora da tarde Então quase boa tarde Meu amigo Caíque Caíque Doutor Amendoim Doutor Amendoim Com o miranguinho No avalto É senhor? É E a jiboia Você descobriu Qual que é a jiboia Eu descobri Você descobriu Quem é a jiboia Ela apareceu Ela jiboia apareceu Ela jiboia apareceu Você gostou da jiboia Gostou da jiboia Isso Você gostou da jiboia Não Você adorou a jiboia Você adorou Mas você passa a mão na jiboia Você passa a mão na jiboia Ah eu faço Eu gostei Rapaz Eu vou apresentar Para vocês aí A nova jiboia Olha aí O conjunto Se chama Jiboia A jiboia Jiboia Do asfalto Olha o tamanho Desse trem Olha o tamanho Do trem Por isso Que a águia Estava tendo um ataque A águia Estava tendo um ataque Porque perdeu O prateado Eu falei Não águia De vez em quando A gente vai estar Rodando aí Com o prateado Estava fazendo um Trabalhinho Olha aí Estou no posto de gasolina Indo para Miami Olha o trem aí Olha a jiboia Essa é a jiboia Essa é a jiboia Dá uma olhada Na jiboia Rapaz Olha a jiboia Miranda e a jiboia Miranda é a sua jiboia Miranda é a sua jiboia Filma de lá Para conhecer a jiboia Aí Está rindo à toa Ele Está rindo à toa Mas eu não contonei a águia A águia é que mora aqui Embora ele tem a águia E a jiboia Estamos indo feliz Tranquilo Mas eu vou deixar vocês aí pessoal Mas daqui a pouco Vou estar mais fazendo Mais algum vídeo Simplicidade Foi Deus que me deu Aí uma pessoa aí Me arrumou um dinheiro emprestado Aí para poder comprar Esse caminhão aí Para melhorar minha vida Na entrada Ter um pouquinho Mais de conforto Mas a simplicidade Faz ter crédito E faz a gente Seguir em frente Mas Tudo por causa de Deus Deus no primeiro lugar Correste Será que ele sentado Aí eu mandar um abraço Aí para o meu amigo Eduardo aí Do Brasil E do Antigo caminhoneiro aí Trabalhava com o meu caminhão No Brasil Mandar um abraço Para o pastor Márcio Que faz mais Mandar um abraço Para a Cristina Mandar um abraço Para todo mundo aí Que me conhece Abraço Se inscreva no canal Deixe um like E comente com os amigos Bye bye E comente com os amigos 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 E comente com os amigos